Havendo o quórum regimental, declaro aberta a nona reunião ordinária da Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa. Agradeço o deputado Cobalchini, que nessa reunião substitui o deputado Romildo Titon, e o deputado Fabiano da Luz, que nessa reunião substitui a deputada Luciane Carminati, também cumprimento de forma especial o deputado Gerri. E submeto à discussão a ata da reunião anterior, já distribuída previamente aos senhores deputados, membros dessa comissão. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Informamos o recebimento do seguinte ofício, ofício 710, que encaminha a moção número 36 de 2021, da Câmara Municipal de Correia Pinto, que reivindica auxílio para manutenção e conservação da rodovia Alfredo Cláudio Lobbio. E vamos à ordem do dia. Requerimento de autoria do deputado Coronel Mocelin, para a realização de audiência pública, para discutir a utilização e revitalização do mole norte do Porto de Navegantes. Eu coloco em discussão o requerimento, não havendo quem queira discutir, coloco em votação os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Então, passo a palavra para o deputado Gerri Comper, que tem projetos a relatar. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu tenho um projeto, um pedido de diligência ao próprio autor. É um projeto de lei 0073.7, barra 2021. E eu faço pedido de diligência a esse projeto, que denomina José Francione de Freitas, o viaduto localizado na rodovia SC370, que faz a interseção com a rodovia Ivana Freta Moreira, no bairro São Martinho, no município de Tubarão. Isso porque, analisaram esse projeto, verifiquei a falta de documentos. Então, por isso, eu peço diligência ao autor do projeto, que é a declaração da Secretaria de Estado de Transportes e Desenvolvimento Urbano, e também uma certidão de antecedentes criminais, no intuito de verificar que não haja contra-homenageado sentença transitada em julgado. Então, assim, em razão disso, eu voto pela diligência ao autor da proposição, com o fim de juntar os documentos elencados. Projeto 0073.7, barra 2021. Coloco em discussão o parecer de autoria do deputado Gerri, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputado Cobalchini, Gerri, Fabiano, nós temos um requerimento extrapauta, que, na verdade, já tem uma audiência pública previamente aprovada, mas na cidade de Tijucas. Mas os vereadores e alguns outros moradores da região gostariam de ampliar a discussão, incluindo também a SC-108. Eu peço autorização para poder relatar. É apenas um requerimento. Eu subscrevo, com aparo no artigo 71, 164 e 165, ambos do regimento interno. Eu requeiro a vossas excelências a ampliação do objeto da audiência pública a ser realizada na cidade de Tijucas, a qual já foi devidamente aprovada por esse colegiado, que será realizada no dia 22, às 19 horas, incluindo o debate também sobre as condições da SC-108, em virtude de vários pedidos efetuados pela população dos municípios que abrangem, então, rodovia. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Então, seria isso. Questiono os deputados que se encontram, se tem alguma matéria extrapauta também para relatar. Não havendo mais assuntos a tratar, declaro encerrada a presente reunião.